Olá, muito bom dia! Nós já nos encontramos aqui no município de Pinhão, bem antes dos ouvintes da Rádio Cultura. E eu vou conversar já de primeira mão, bem antes de ir com o João Altuni, o narrador do Paraná, que está aqui no 20º encontro de seleção dos paranaenses aqui no município de Pinhão. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cultura. Bem, é um prazer estar com você nesta brilhante festa aqui no município de Pinhão, João. Muito bem, senhores! Legal, senhoras! Tudo bem, Piazinha e Piazito? Um bom dia a todos! Nós estamos direto e reto do 26º encontro de seleções, cidade de Pinhão, Paraná. Um bom dia a todos! Que Deus abençoe todos nós! E esse encontro aqui, né, João? Ele encontra várias regiões, município da região aqui de Guarapuaba, Ponta Grossa, como se é natural de Ponta Grossa, vem pessoa de fora, né? Com certeza! Aqui encontra o Paraná inteiro no encontro de seleções. Onde nós vivemos durante o ano todo correndo boi, para chegar no final de ano e nós chegarmos no encontro de seleções. Eu queria que você deixasse uma mensagem, agora nós já estamos no final de ano, uma mensagem de Natal, para todos os laçadores, quem gosta aí do rodeio criouro, João? Primeiramente, eu peço a Deus, a nossa mãe padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, que nos dê saúde, paz e amizade. Que 2015 seja especial para todos nós! Olá, muito bom dia! Nós estamos aqui no município de Pinhão, aqui na seleção do encontro, vindo do rodeio criouro. Eu vou conversar com o coordenador da terceira região, com o Delci Fritte. Muito bom dia! E eu, Alencar, mais uma vez aqui, cobrindo esse rodeio aqui na nossa região, né? Bom dia, Delci! Bom dia, Alencar, bom dia a todos! Uma satisfação muito grande poder estar falando nesse blog, que é respeitado no estado do Paraná, principalmente na nossa região de Guarapuaba. E a terceira região aí, como o seu coordenador aí, Delci, a gente está em peso aqui no município de Pinhão, né? Exatamente! Nós estamos no acampamento com mais de 200 pessoas trabalhando, lutando, para dar todo o conforto que o pessoal merece. Estamos aqui, adeus de quarta-feira, e bastante gente no acampamento, graças a Deus, dando tudo certo. E aqui sai o melhor para o brasileiro em 2015, né? Exatamente! Aqui os melhores vão laçar o brasileiro lá na cidade de Piratuba, no final de janeiro. E se Deus quiser, pelo menos, algum dos nossos laçadores da terceira região, vão fazer parte da seleção do Paraná, aonde estaremos lá representando o nosso rico estado do Paraná. Muito obrigado, então, seu Delci. Então, esse final de semana é festa aqui no município de Pinhão, né, região? Exatamente! A festa aqui é no Pinhão, convidando todos os amigos para que participem conosco. Muito bom dia! E seguindo aqui no município de Pinhão, nesse 26º rodeio de seleções paranaenses, eu vou conversar com o coordenador da oitava região, João Joaquim Mendes. Muito bom dia! E Pinhão é a terceira vez que está assistindo esse rodeio paranaense, a seleção paranaense, né? Bom dia! Bom dia, Alencar Sousa! Pois é, terceiro encontro do estado de alto de seleção nós estamos fazendo em cinco anos. Então, é muito gratificante o povo do Paraná inteiro, os gaúchos do Paraná inteiro. Oitava região está muito satisfeito com a presença de todos os tradicionalistas. E Pinhão se destacando, né, como a capital do laço, né? A gente hoje pode ver, a gente está em toda a região, tem pessoal de original Carneiro, Castro, né? A gente se destacando no laço, né, Joaquim? Muito bem! Você veja bem, o Paraná tem 17 regiões e todas compareceram. Está 17 regiões dentro da nossa oitava região, laçando, nos prestigiando, apeliantando ainda mais a nossa festa. Então, final de semana aqui, Pinhão promete, vai ter muita festa aqui, campeiro, aqui, né? Muita festa, hoje tem 4, 5 mil pessoas acampadas e a partir da tarde vai aparecer muita gente. Eu acho que nós passamos de 10, 15 mil pessoas aí durante o final de semana. Muito bom dia, pessoal da Rádio Cultura, e seguindo aqui no município de Pinhão, a gente, nesse 20º encontro de seleções de campeiro aqui do Rodrigo, que hoje eu vou conversar com o narrador oficial do MTG Paraná, da 2ª Região, Tony Carneiro. Muito bom dia! E você já tem uma conquista aí na região de vocês, né, Tony? É, graças a Deus, muito bom dia a todos de Guarapuava, o pessoal da rádio, o nosso carinho, nosso abraço. Graças a Deus, a gente fez um trabalho bonito esse ano, e a gente trouxe aí a Carlinha para fazer a prova de rédea, desafio também em cronômetro, e ela acabou ficando na cronômetro, segundo lugar no estado do Paraná, e em primeiríssimo lugar foi a campeã na prova desafio. Uma felicidade enorme para a nossa região, da 2ª Região, e uma felicidade enorme para todos nós da cidade de Palmeira, porque veio somente ela representar a nossa prova de rédea, e também o patrão que veio nos representar aí. Então é um orgulho da região de vocês e a Carla aí, né? E a festa continua, né? Com certeza, um orgulho para nós, a Carlinha, até mesmo porque é o primeiro ano dela, ela já se consagrou campeã, e a festa continua, claro que sim, tem muito laço para ser jogado ainda, e quem sabe a 2ª Região possa levar mais títulos para a nossa região. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses laçadores que estão ouvindo agora aí na rádio aqui de Guarapava, e para todos os laçadores, todos os pessoal. Aproveitando que é final de ano, né, amigo? Deixar uma mensagem para que Deus e Nossa Senhora possam abençoar cada amigo, a cada laçador, a cada família que está ouvindo, chegando o Natal, todo mundo com espírito, que Deus possa encher os nossos corações de alegria, porque isso é o que importa, a gente está reunido com a família, com os amigos, é o que mais importa na vida. O dinheiro é importante, claro que sim, mas o dinheiro não compra amizade, não compra alegria, e muito menos a nossa saúde. Que Deus e Nossa Senhora possam abençoar, e um Feliz Natal a todos, um próspero 2015, e que seja de muito laço para todos nós. Olá, muito bom dia, seguindo aqui no município de Pinhão, no 26º Encontro das Seleções Paranaense, eu vou conversar com o patrão de CETG do município de Goiuchinho, o Áureo. Muito bom dia, e como o senhor está me contando, vocês estão em 120 pessoas laçadoras aqui no município de Pinhão, né? Isto mesmo, meu amigo. Vocês estão da Rádio? Cultura. Cultura de Guarapava, né? Nós estamos lá do Goiuchinho, eu sou o patrão Áureo, e nós viemos nesse encontro do Pinhão aqui, estamos muito bem atendidos, né, aqui no Pinhão, nós estamos em cento de poucas pessoas, aqui é um componente que vem participar do encontro, é uns setenta e poucos componentes, laçadores, entre os de prova e todos. Mas estamos muito bem aqui no Pinhão, viemos bastante do município de Goiuchinho, pertinho, município vizinho aqui, e sempre o Pinhão faz um encontro muito maravilhoso aqui para nós, estamos muito bem recebidos, muito bem aqui, muito bem, meu amigo. E como que esse encontro, já o sexto Encontro de Seleções Paranaense, aqui vai decidir os melhores para disputar, o brasileiro em 2015, né? Isso mesmo, aqui são os melhores do Paraná, para representar o brasileiro, a Copa do Laço Brasil, que vai ser lá em Santa Catarina, sempre vai ser os melhores aqui para representar o Paraná lá. E sempre, se Deus quiser, nós queremos estar no meio. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí, já final de ano, Natal, para todos os amigos laçadores que estão vindo aqui agora na nossa rádio. Isso, a gente deixa um abraço do Patrão Áureo, um feliz Natal e um próximo ano novo, que o ano 2015 seja mais completo, ainda mais melhor para cada um de nós, laçadores, cada selecionalista, que está aqui no Encontro Paranaense, na Copa do Laço, aqui no Paraná. Obrigado. Olá, muito bom dia. Seguindo aqui no município de Pinhão, no 20º Encontro da Seleção Paranaense, do Rio de Crioulo, eu vou conversar agora com o presidente da MTG, com o Jard Silva. Muito bom dia, seja bem-vindo. E o Pinhão está recebendo uma grande festa esse final de semana com o Rodrigo Crioulo, né? Muito bom dia. É, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia a você. O Pinhão, no quinto ano, fez três encontros. Cidade do Pinhão, oitava região tradicionalista, o MTG Paraná. Hoje é muito agradecido a essa cidade, a toda essa comunidade do Pinhão, que nos receberam aqui muito bem, de braços abertos. E pelo que você está vendo aí, um maravilhoso evento, um grande evento, uma organização fantástica desse povo aqui do Pinhão. E esse final de semana está recebendo várias CTGs, né? Várias regiões. E daqui vai sair o melhor laçador para disputar o brasileiro, que será em 2015, né? Exatamente. Veja bem, o Paraná hoje é dividido em regiões. O Paraná é dividido em 17 regiões. E hoje está aqui no Pinhão as 17 regiões aonde vai sair os melhores piões, prendas, crianças, jovens, adultos, os veteranos, os master, as três gerações, que é o pai, o avô e o filho, que saem os classificados para, em 2015, nós disputar o brasileiro na cidade de Piratuba, Santa Catarina, aonde será sediado o encontro nacional de seleções. Então vai ser isso aqui, só fera para disputar o brasileiro, né? É, aqui saem os Pelé do laço, né? Saem os Pelé do laço. Então aqui é do laço, da prova de rédea, e inclusive artística também. A cultural, artística, que será, para ter o governo, a seleção do Paraná em Piratuba deverá chegar em torno de mil pessoas que vão. E como você disse, saem as feras. Só vai os primeiros lugares mesmo. Então só esse Pelé mesmo daqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, agora nós estamos no final do ano, aqui em Natal, Ano Novo, Jato Silva, deixasse uma mensagem para todos os laçadores, todos os campeiros aqui que estão ouvindo agora aqui a nossa Rádio Cultura, e deixar uma mensagem de Natal para todos os ouvintes. Que a minha querida Guarapuava, que eu admiro muito, gosto muito, a terceira região tradicionalista, do nosso coordenador, Delci Fretz, um homem que está levando aquela região muito bem organizada, a oitava região, essa região maravilhosa que está nos recebendo, que Papai Noel, que Deus ilumine, que Deus proteja todas as pessoas, e que nós, o ano que vem, venha nos encontrar novamente com vocês, aqui por perto. Quem sabe se vai ser grande cidade de Guarapuava. Olá, muito boa tarde, e seguindo aqui no Parque de Rodeio aqui no Pião, nesse vigésimo encontro de seleção de Paranaense, eu vou conversar com o narrador Cleveson do Rodeio aqui. Muito boa tarde, você é narrador oficial da terceira região, está convidado para a oitava, né Cleveson? Exatamente. Boa tarde, blog do Alencar, todos os amigos ouvintes aí. Realmente, eu tive o privilégio de ser convidado pela oitava região, agora do Paraná, que é onde está sediando o vigésimo sexto encontro estadual de seleções do Paraná. Ontem, tivemos a abertura oficial, onde estivemos fazendo aí, juntamente com os locutores oficiais também, e hoje, segue o evento, segue o Rodeio, nesse dia doze, agora, nessa sexta-feira, hoje, grande baile com as monarcas, festa campeira, latinho de laço, prova de gineteada, prova de rédea, já trabalhamos no dia de ontem, e também com a terceira região, onde já faz seis anos que eu venho trabalhando como locutor oficial da terceira região, da onde eu sou, da cidade de Guarapava e toda a região que forma a terceira região do Paraná. Então, a gente está trabalhando aí, acolherado com as duas regiões, é um privilégio, está levando os donos da casa, que é a oitava região. Então, esse final de semana, promete aqui a festa do município de Pinhão, e daqui saem os melhores laçadores, né, para o brasileiro, que vai ser em 2015, né, Cleber? Perfeito. aqui nesse Paranaense agora, nós vamos tirar, aqui só vêm os melhores, de 17 regiões, só vieram os melhores de cada região. E dessas 17 regiões, nós vamos tirar os melhores dela, vamos fazer mais uma peneirada, digamos assim, que vão para o brasileiro, em Santa Catarina, que será em Piratuba, Santa Catarina, Piratuba, no mês de fevereiro. Então, os melhores daqui, também os melhores locutores, serão escolhidos nesse rodeio. De todos os locutores, estão mais de 20 locutores, será escolhido um ou dois, para levar toda a seleção do Paraná, só os melhores, de todas as categorias. Piá, guri, prenda, dupla de irmãos, pai e filho, em geral, dupla de peão, e vai para Piratuba, no mês de fevereiro, agora de 2015, para concorrer, aí o título do brasileiro. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os laçadores, exatamente do traiterismo, aqui na cidade de Guarapuá, também da região, para todos os laçadores, uma mensagem de Natal, uma mensagem de paz, que é ano novo. Olha aí, é difícil, na verdade, falar uma mensagem assim, mas tem uma mensagem muito conhecida, que todo mundo que está nesse meio, já conhece, que é aquela, infelizmente, o povo sem tradição, morre a cada geração. Isso, muita gente já conhece, e é pura realidade, porque a gente vê, às vezes, se afastando desse meio, e a gente sabe, que de todos os meios, não tem nada contra, eu partivo de outros esportes também, mas o laço cumprido, é um dos melhores esportes, para você criar seus filhos, estar com sua família, esposa, esposo, né, então, esse ainda é o melhor esporte, infelizmente, a gente tem perdido pessoas, mas da mesma forma, também, vem cada vez mais, crescendo o número de pessoas, participantes, nessa prova, nesse esporte aí, que é muito bonito. Então é isso, nesse final de ano, agora, a gente deseja, em nome do tradicionalismo, eu, em nome da oitava região, Joaquim Mendes, Renan Nunes, as autoridades aqui presentes, também Jader Barbosa, do MTG do Paraná, a gente deseja a todos, como nós estávamos há pouco conversando aí, a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, e que ano que vem, venha com toda a força, e os rodeios ainda muito mais animados, como já foi. E aí